O sol nascente é tão belo Nós vemos que a cuca e o pesadelo não costumam tratar muito bem das visitas. Já Emília resolveu adotar o zumpilho, mas ele está doente. Enquanto isso, o visconde estava sozinho na nave dos piratas até o pesadelo entrar pela parede. A turma descobre que todo mundo está atrás do zumpilho, que é um animal muito raro. Por causa disso, Maldorau, Mordi, Dick, os piratas do espaço, resolveram aparecer no sítio. Acho que vai dar um pancadaria. Maldorau! Você por aqui! Claro que sou eu, idiota! E pelo jeito, cheguei bem na hora. Prendam esses terráqueos! Renan-se terráqueos! Renan-se nada sofrerão! Onde está? Onde está o zumpilho? O que convidou vocês aqui, médico? O que foi? Chefe! Chefe, cuidado com ela! Essa pequena terráquea poderosa, com pelos, barbas, design, ela é poderosa, chefe! Cuidado, cuidado, cuidado! Vocês estão brincando comigo? Não! Como? Uma criatura tão pequena como esta pode ser tão poderosa? Mas, chefe, o senhor não sabe do que era capaz! Mas, cálice de, cálice de, invaporada, onde as crianças esconderam o zumpilho! Espera um minutinho, que eu vou te mostrar. Abaixa, abaixa, que eu vou te mostrar onde está o zumpilho. Aonde? Abaixa, abaixa mais! Aonde? Você viu? Você viu? Você viu, chefe? Ela é perigosa! A sombra, a sombra, a sombra! A sombra, a sombra, a sombra! Eu só quero saber de uma coisinha, sã? Quem é essa gente toda aqui na minha cozinha? Eles querem pegar a gente, amostra, assim, deu pra perceber? Que? Que isso? Vocês não têm vergonha disso, não, gente? Três marmanjões desse aí, querendo brigar com as crianças? Que isso? Olha aí, me admiro você, que é da raça! Que isso? É ela, dig! A tal Tia Anastácia! Dig, pegue-a! Pegue ela, dig! Pegue-a? Que pegue-a! Pegue qualquer, amigo! Dig, 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 dig! Pegue-a! 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 A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Minha vaca de combate! 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 Que liga, onde ninguém vai encontrar. Os piratas vão acabar encontrando, Emília. A gente não pode com eles. A gente, vírgula, eu posso. Olha só o que você está falando. Mob Dick são os piratas mais sanguinários em todo o universo. E ainda por cima, Maldoró está por perto. Comigo é ali, na batata. Eu vou arranjar um jeito de torcer a orelha daqueles piratas de uma vida. Eu tenho um plano. Ai, que plano é esse, Emília? É claro que é segredo. Vocês vão saber na hora. Só tem um jeito de torcer os piratas de espaço, Pedrinho. Que jeito é esse? A polícia integraláctica. Só que eu acho que eles não vão ser capaz de enfrentar Maldoró. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu. Caramba, esse tal de Maldoró era tão poderoso assim? Sim, é. Maldoró é o pior entre os piores. Nem sinal de zumbi, meu. Agora que Maldoró escapou, todo cuidado é pouco, Aníbal. Correto, cada passo deve ser muito bem estudado. Uma armadilha. Correto, 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 correto. Tem um monstro me puxando. Me ajuda, seu sabubo. Ah, é o pessoal atmosférica. O buraco da fuselagem despressuriza o H20. Você não viu? Tem pressão, o atmosférico queima. Me ajuda. Me puxa logo. Ai, 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 ai Ainda logo, Dirk. Precisamos descobrir onde está nosso espaço-nave. Com mil galáxias, Morby. Precisamos descobrir o ladão que roubou nosso espaço-nave. E torcer o escoço dele. Morby, Morby. Espero que Maldoror não esteja por trás disso. Você acha que ele pode nos trair? Claro que sim. Maldoror é capaz de trair qualquer um. Por isso mesmo, ele é muito bom do que faz. Vamos por ali. Não por ali. Calma, Nibbal. Eu vou tirar você daí. Que barulho é esse? Oh, meu corrento. Ai, ai. Oh, ai, ai. Essa doeu. Ah! Correto, 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 correto. Cuidado aí, Emília. Eu acho que já dá. Emília, pra que tanto corpo, Emília? Já disse. Depois vão saber na hora certa. Ah, é. Joga, Pedrinho, joga. Cuidado aí, Pedrinho. Põe aqui, orelha. Põe aqui, feijoada. Isso. Põe aqui. A Nastácia pegava de feijoada a sua orelha. Por que você tá mandando, hein? A conversa. Ajuda. Que esposa. E vai, papá. Que abuso. Emília, Sereia, que metidez. Não é assim que se faz, não. Tem que pedir, por favor, toma cuidar dos cocos aqui pra mim. Ah, que veio. Cacajó, me ajuda a descer aqui. Pronto. Vamos ganhar um bolinho que tudo se resolve. Só que a situação tá realmente difícil. Vamos ter que chamar o exército, a marinha, a aeronáutica. Ah, o Coronel tem toda razão. Só pode ter sido esses ETs que rasgaram o meu rico dinheiro. Rasgaram ou não? Comeram. Não, não, vamos, vamos. Hum, que delícia de bolo. Senta e se delicia com o bolo aí, Sereia. É, rasgar ou comer dá no mesmo. Me acorda. É, de fato, de fato é uma situação muito delicada. Mas vamos deixar que as crianças resolvam, né? Claro. Deixar que as crianças resolvam, mas é um absurdo. Como é que você vai deixar toda a responsabilidade dessa situação em cima desses meninotes? Nada. Essa é uma situação que requer pulso firme. Ai. Ai. Pulso firme, Sereia. Sereia, Coronel Seu. Ah, dá pra me soltar? Eu não sou mais criança pra andar no colo não, ô seus homens. Vapaco. Dick. Eu nunca vi uma espécie mais pavorosa do que esta. Com mil galáxias, Rob. Ele parece um capiroto, um batráquio espacial. Quem? Ou o quê? É você, feioso. Ora, feioso. Olha só quem tá falando. Rapazinho, no meu planeta eu sou galã de filme. Nossa. Galã? Um sujeito como esse só pode estar trabalhando para maldoror. Feioso do jeito que é, não tenho a menor dúvida sobre isso. Não sei, não sei, não sei. Parece estúpido. Ora, estúpida é a sua avó, viu? Vó? Vó? É. O que é vó? Vó? Vó é a mãe, a mãe da gente. Não fala assim da minha mãe, rapaz. Não fala assim da mãe dele, rapaz. É isso? Você estava a bordo de uma espaçonave? E uma espaçonave desgovernada. Um perigo. Ela pode cair a qualquer momento. Pela descrição, parece a espaçonave pirata de Moby. Correto. Ai, ai. Me solta a minha goela. Me solta. Ai, ai. Mas que coisa, ninguém me respeita mais aqui. Santa Galáxia, Moby. Precisamos encontrar nosso espaçonave. Cala a boca, Dick. Quem manda aqui, sou eu. Santa Galáxia, Dick. Precisamos encontrar nosso espaçonave. Vamos questionar esta coisa horrorosa. Você sabe onde está? Zumbilha. Mas ninguém me respeita aqui. Eu não sei que bicho é esse. Eu não sei. Dick. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Está mentindo. Deixa eu perguntar. É. Aonde está Zumbilha? Calma, amigo. Eu já falei com aqueles dois de preto, aquele casal. Eu não sei que bicho é esse. Mas o que vocês estão falando? Que bicho é esse? Ei. Ei, ô. Ele continua mentindo, Dick. Que inferno. Precisamos encontrar a espaçonave. De novo. Precisamos também encontrar a espaçonave. Estamos sendo bombardeados. Estamos sendo bombardeados, Dick. Consegui pegar aqueles dois. Ha, ha, ha. Uau. Ué. Pesadelo pericote das mochinhas. Ha, ha, ha. Tô na área. Ué. Uéééééééé!